E você que paga de monstrão Se dedicando em roubar quebrado Seu tabuleiro já está montado Está na minha mão o queijo e a faca Não adianta essas belas palavras Porque aqui cê não arruma nada Tu se aventurou na goma de um parceiro E as suas imagens foram captadas Pegamos vocês com a mão na massa Você e aqueles que disse eu comparsa Então cheque mate, tribunal do crime E a sua sentença por nós foi julgada Do queixo pra baixo vai ser só pancada Pra servir de exemplo pra essa molecada Que a cara é estudar, é dar um trampo Não respeita, mãe não rouba na quebrada Não rouba na quebrada Não rouba, é assim Mundo moderno onde os menor não respeita Conteúdo e consciência nas minhas letras Pra não iludir esse mando de iludidos Que pensa que a vida é só tirar de giro Que pensa que a vida é só tirar de giro É assim Peraí Música Música